40 Anos da Greve de 1983 Em entrevista à Associação dos Engenheiros da Petrobras, Núcleo Bahia, a EPBA, o então presidente do SindipetroBA, Germino Borges dos Anjos, conta a história da greve de 1983 que marcou a categoria petroleira e completa 40 anos nesta sexta-feira, 7 de julho. Você concorda que o cenário econômico já anunciava uma crise no Brasil, em especial nas empresas públicas? O que houve, na verdade, foi o seguinte, o governo militar, da ditadura militar, eles vinham apresentando decretos, foi o decreto de 2012, o 2024, que se referia a reajustes salariais. Porque naquela época, o que é que eles faziam? A inflação, por exemplo, dava 10%. Então, eles tinham o chamado efeito cascata. Então, quem ganhava até 5 salários mínimos tinha 100% da inflação. Quem ganhava de 5% a 10% teria 60% da inflação. Então, eles faziam um efeito cascata. E como, na época, havia uma campanha para, exatamente, privatizar as empresas estatais, então, a imprensa vinha batendo, principalmente a revista Veja, dizendo que os trabalhadores das estatais eram privilegiados, que tinham conquistas que os outros trabalhadores não tinham. Então, o governo preparou um decreto, que foi o decreto de 2036, você vê que é de 12 em 12, de 2012, 2024 e 2036, para retirar direitos dos trabalhadores das empresas estatais. E a nossa greve se deu exatamente por isso, porque esse decreto de 2036 retirava da categoria e tinha uma série de direitos que nós conquistamos ao longo de toda uma história de luta e de enfrentamento. Então, na verdade, foi isso aí. A gente já lutava contra o fim da ditadura e os militares já sabiam que iam ter que acabar com a ditadura, elegendo alguém, mesmo que fosse pelo colégio eleitoral, que era o Congresso Nacional, mas já vislumbrava a possibilidade de eleição de presidente, não simplesmente o presidente indicado pelos militares. Então, o cenário da greve foi exatamente esse aí. O movimento grevista não foi só uma oposição ao decreto número 2036, barra 83, como também uma oposição ao cenário político e econômico. Com certeza. Havia um enfrentamento contra a ditadura militar, porque a gente não tinha direito a escolher o presidente, aos governadores, prefeito de capital, uma parte dos senadores, porque são três senadores por estado. Então, um dos senadores era indicado também pelo regime militar. E aí ninguém aguentava mais a ditadura militar. A censura que tinha na imprensa, a censura na música, na cultura, a dívida externa, os brasileiros que foram exilados para outros países, além de uma dívida que nós íamos pagando, feita aí não se sabe quando, e não tinha nenhuma auditoria sobre a questão da dívida externa. Então, a gente já lutava contra todas essas questões que afligiam o povo brasileiro. Além do arrasto salarial. A gente não conseguia ter um reajuste maior do que a inflação. Era sempre igual à inflação ou menor. Então, já tinha um clima muito ruim nesse clima. Como você avalia a reação do governo à greve? Bom, eles proibiam a greve em atividade essencial. Então, a Petrobras, por ser uma atividade essencial, estava proibida de fazer greve. Então, para eles, bastou a gente fazer a greve para eles decretarem já a ilegalidade. Não foi nem a justiça que declarou a ilegalidade. Foi o próprio governo, através do Ministério do Trabalho. E a cassação, deu-se a cassação quando nós decretamos a greve. Aí o governo decretou de imediato. Por exemplo, o delegado regional do trabalho da Bahia, ele foi até a refinaria e constatou que estava paralisado. Aí ele já passou a informação para o governo e o governo decretou a intervenção no sindicato, a cassação de toda a diretoria. Na época, nós éramos 24 diretores, todos os diretores foram cassados e fomos demitidos da Petrobras. Então, aqui na refinaria. Na verdade, a greve era para ser feita por todo o sindicato de petróleo. Porém, só dois sindicatos fizeram a greve. Foi o sindicato nosso, o Sindipeto Bahia, que na época tinha dois sindicatos de petróleo. Tinha o STIEP, que representava os trabalhadores da área de exploração e produção, e nós, do Sindipeto, que representávamos a refinaria e o terminal marítimo de Mar de Deus. Então, a intervenção foi somente no Sindipeto Bahia e no Sindipeto de Campinas. Os outros sindicatos de petróleo, eram 14 sindicatos na época, os outros recuaram. No dia de fazer a greve, nós tivemos uma reunião no Rio no dia 29, 29 de junho, exatamente no dia de São Pedro, e saímos de lá todos os sindicatos com a disposição de fazer a greve. Mas, infelizmente, só nós aqui da Bahia que fizemos. E, como esse decreto atingia as estatais, nós buscamos aqui na Bahia fazer uma unidade, ou seja, parar junto com bancários, que pega aí Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste também, com o Sindiquímica, que tinha a Fafem, que era estatal, com o Sintel, o Sindicato Telecomunicações, que na época tinha Embratel e Telebaía, e também os eletricitários, os eletricitários, que representavam a Chesf e Coelba. Então, a greve seria geral no âmbito das empresas estatais. Mas, infelizmente, só nós do Sindipetra que fizemos o dever de casa, e conseguimos mobilizar a categoria para a greve. E essa greve se deu como uma greve de ocupação, porque, na verdade, nós iríamos sair da Petrobras e não retornar. Mas aí o que aconteceu? O superintendente, na época, hoje é gerente geral, na época era superintendente, ele resolveu segurar uma parte do pessoal lá dentro, tanto de manutenção como também do turno. Aí o que nós decidimos? Bom, se eles querem empreender uma parte da categoria dentro da empresa, vamos ficar todo mundo lá dentro. Então, ninguém saiu, ficou lá dentro, e começamos a fazer a parada das unidades, porque são diversas unidades de produção dentro da refinaria. Nós discutimos uma parada técnica para não dar prejuízo para a empresa, porque esse não era interesse, o prejuízo em termos de quebrar equipamentos por causar algum acidente. Então, fizemos parada técnica, parando unidade por unidade. E aí, como eu falei, com essa paralisação, houve a decretação da ilegalidade da greve, consequentemente, a intervenção e a demissão da diretoria, e no caso da Bahia, foram 198 trabalhadores demitidos. e Campinas, que era uma quantidade menor de trabalhadores do que o nosso, foram 152 trabalhadores demitidos. Então, esse foi o... Além disso, falando sobre a repressão, eles... Que a gente formou um piquete, para convencer algum trabalhador que estivesse indeciso a não furar a greve. Mas aí, eles impediram o nosso acesso à refinaria. Não deixaram a gente se aproximar da refinaria, com a polícia, que invadiu. Você entendeu? Nós éramos, na época, em torno de 1.300 trabalhadores, e a invasão da refinaria foi na faixa de 1.500 policiais. Eles entraram... Eles foram, inclusive, de ônibus. Não tinha carro suficiente da polícia para ir todo mundo. Eles foram de ônibus e invadiram a refinaria. E tomaram conta de toda a refinaria para tirar a gente lá de dentro. E, como nós tínhamos discutido de não fazer enfrentamento à polícia, quando a polícia entrou, todo mundo sentou do chão. E eu que estava lá, eu era o presidente do sindicato, tivemos informação que eles iam me prender. Então, quando eles chegaram, nós saímos. Nós saímos, eu, com o vice-presidente, saímos de lá da refinaria e viemos para Salvador, para daqui continuar o comando da greve. E os trabalhadores lá, todos sentaram no chão na hora, que a polícia fez um corredor polonês e já tinham uma lista de demissão. Porque no primeiro dia, que foi na sexta-feira, eles já tinham uma lista de demissão nossa, tanto da Bahia como de Campinas. E, quando foi na segunda-feira, foi na segunda-feira que eles concretizaram a demissão. Então, os trabalhadores que chegaram, a gente decretou o fim da greve na segunda-feira, eles fizeram o corredor polonês e os trabalhadores passavam para aquele corredor da polícia e chegaram lá na frente, o que estava com o nome, eles tomavam o crachá do trabalhador e mandavam assinar a demissão. Nós orientamos para ninguém assinar a demissão, então, eles tomavam o crachá e eles mesmo lá assinavam a demissão do trabalhador. Então, como eu falei, foram 198 demitidos na refinaria de Mataripo e 152 trabalhadores demitidos na refinaria de Campinas. Como as demissões e a repressão do governo afetaram a unidade dos trabalhadores? Na verdade, é o seguinte, eles publicaram a lista de demissão no jornal Globo, então, o Brasil todo já tinha conhecimento e a rede Globo não leu os nomes no jornal porque era uma porção de gente, não dava tempo, mas eles colocaram que tinha aquele número de demissões para exatamente influenciar os trabalhadores que não estavam querendo trabalhar. Aqui, como eu falei, eles impediram o nosso acesso à refinaria, então, nós começamos a fazer piquete no ponto de ônibus. Onde o trabalhador ia pegar o ônibus, a gente ia lá antes, conversava com o trabalhador para ele não entrar no ônibus e eles botaram, exatamente porque a gente começou a fazer o piquete nos pontos de ônibus do ônibus da Petrobras, eles botaram um carro da polícia na frente do ônibus, botaram outro carro da polícia atrás e dois policiais dentro do ônibus, exatamente para que a gente não tivesse acesso aos trabalhadores. Então, a gente fazia assim, a gente chegava no ponto de ônibus onde o trabalhador pegava o ônibus antes deles e aí orientava o trabalhador a não pegar o ônibus a ir para casa e conseguimos segurar a greve até segunda-feira. Na segunda, a gente viu que não tinha condição de manter, porque eles estavam indo buscar as pessoas em casa, ameaçando, e já tinha a lista de demitidos, dizendo ainda que essa lista podia crescer, aumentar, se as pessoas não fossem trabalhar. a refinaria já estava parada, nós paramos toda a produção. Aí nós, na avaliação que nós fizemos, com a dificuldade de acesso aos trabalhadores, sem poder conversar com os trabalhadores, e a refinaria também não podia chegar. A gente, para evitar que houvesse mais demissões, nós decidimos suspender a greve. e, a partir da suspensão da greve, os trabalhadores começaram a ir para o trabalho e nós começamos a nos movimentar no sentido de garantir a reintegração desses trabalhadores. Então, o nosso trabalho, a partir do final da greve, foi exatamente garantir a manutenção. Primeiro, a manutenção, porque as pessoas ficaram desempregadas e, sem receber salário, nós procuramos, fundamos uma associação chamada ABCPB, que é a Associação Beneficiente Cultural dos Petroleiros da Bahia. E começamos a fazer trabalho de arrecadação junto a entidades, etc., para, pelo menos, assim, o que a gente tinha em mente era pagar luz, pagar água, botijão de gás, e aqueles trabalhadores mais velhos que faziam uso de medicamentos, a gente comprava os medicamentos desses trabalhadores. E também cesta básica. Fizemos também esse trabalho de cesta básica. E conseguimos manter o pessoal durante um certo tempo, com essa arrecadação que a gente fazia e começamos a fazer trabalhos através da ABCPB de impressão de camisas e nessa parte de imprensa e arte e conseguimos arrecadar algum dinheiro que era exatamente isso para manter as pessoas. Então, essas foram as atividades que nós conseguimos desenvolver. Como a criação da Central Única dos Trabalhadores, CUT, após a greve, influenciou o movimento sindical no Brasil? É interessante dizer que a nossa greve, além de parar Paulinha e Matarip, houve também uma... Assim, nós conseguimos parar os bancários de São Paulo, que eram também da área estatal, conseguimos parar os metroviários também de São Paulo e o ABC, o ABC Paulista, os metalúrgicos do ABC, que é o sindicato de Lula, ele parou junto com a gente. Lula já tinha sido caçado anteriormente, então, quem estava na época como presidente do sindicato do metalúrgico do ABC era Jair Menegheli. e quando houve a intervenção e caçação, houve também desse sindicato. Então, na verdade, foram cinco sindicatos que tiveram a intervenção e a caçação da diretoria. Foi o sindicato Sindipetro Bahia, Sindipetro de Campinas, Metroviário de São Paulo, Bancário de São Paulo e Metalúrgico do ABC. Então, toda essa diretoria foi caçada e teve intervenção no sindicato. A CUT foi criada nesse mesmo ano, de 1983. Já havia uma discussão de ter uma central única, porque tinha a antiga CGT que foi caçada com a ditadura militar. Então, a intenção nossa dos trabalhadores era criar uma central única para todos os trabalhadores, mas, infelizmente, pelas divergências que tinham políticas, naquela época tinha alguns sindicatos, sindicatos grandes, que eram sindicatos que a gente chamava, ou chama, de pelegos, que tinha, não queria fazer enfrentamento com a ditadura militar. era o Metalúrgico de São Paulo, que era o Joaquinzão na época, e tinha a CONTAG, que era a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, que também não tinha essa linha de enfrentamento com a ditadura militar. Então, esses sindicatos, junto com outros menores, quando nós fundamos a CUT, eles não vieram para a CUT, eles ficaram de fora e foram depois criar a CGT. Criaram a CGT. Então, ali nós já começamos divididos, mas, se bem que a ampla maioria dos trabalhadores fecharam com a criação da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Então, a partir dali foi o enfrentamento direto com a ditadura militar da CUT. A CUT realmente tinha uma representatividade muito grande. Esses sindicatos que criaram a CGT, que eram os pelegos aliados do governo, ficaram de fora. E, anos depois, que criaram outras centrais. Então, hoje tem diversas centrais. Mas, naquela época, tinha a CUT, que foi criada primeiro, logo depois, a CGT, daqueles sindicalistas que não aceitaram participar da CUT. E a CUT realmente fez um trabalho de enfrentamento. Tanto que nós defendemos de imediato logo as diretas já, que é exatamente para dar um final na ditadura com a eleição direta, ou seja, o povo elegeu, porém, não conseguimos a eleição direta. Mas, teve eleição no colégio eleitoral e já elegemos o Tancredo Neves. E o Tancredo Neves, nós procuramos ele na época, ele se comprometeu em reintegrar todos os trabalhadores demitidos na greve de 83. Na greve de 83. E, como o Tancredo Neves ficou doente e não assumiu a presidência, quem assumiu foi Sarney, o vice-presidente. E aí, nós procuramos o Sarney e ele, a resposta dele foi assim, se o Tancredo Neves assumir esse compromisso, nós vamos manter o compromisso. E nós conseguimos reintegrar todos os trabalhadores que foram demitidos, tanto da idade de Matarip, como também o idade de Campinas, conseguimos a reintegração de todos. Eu, por exemplo, não votei de imediato, eu votei sete anos depois, eu fui o último a votar. Mas nós conseguimos assim, reintegrar a partir de 85, dois anos anos depois, nós conseguimos reintegrar todos os trabalhadores. Defina em uma palavra o clima entre os trabalhadores quando a greve chegou ao fim e explique por que escolheu essa palavra. É, a palavra que eu poderia dizer seria o quê? Luta, né? Luta. Continua a luta para reintegrar os trabalhadores, porque nós nunca aceitamos essas demissões. Então, tanto que nós tivemos o apoio do Avelá Brandão Vilela, que era o arcebispo primário da Bahia, arcebispo primário da Bahia, tivemos o apoio do movimento estudantil, tivemos o apoio de outras entidades sindicais, e nós conseguimos ali acender a chama de uma greve geral, que foi feita no dia 21, 21 de agosto. Demorou um pouco, estava em julho, a greve começou no dia 7 de julho, acabou no dia 11, e nós criamos um clima no país já de enfrentamento à ditadura militar. o governo declarou estado de emergência no país, o Exército ficou concentrado nos quartéis de prontidão para intervir, e nós conseguimos acelerar o final da ditadura militar, porque eles não esperavam que a gente fizesse aquela greve. E nós fizemos todas as dificuldades, houve uma adesão total da categoria, na refinaria mesmo, nós paramos a refinaria totalmente, e o pessoal só voltou a retornar exatamente quando a gente decretou o final da greve. Então, o governo se viu acuado por essa greve nossa, o peso que tinha a Petrobras, embora dos 14 sindicatos só dois se paralisaram, mas deu um impacto muito grande, negativo, para o governo militar. Como a criação da Central Única dos Trabalhadores, CUT, após a greve, influenciou o movimento sindical no Brasil? É interessante dizer que a nossa greve, além de parar Paulinha e Matarip, houve também uma... assim, nós conseguimos parar os bancários de São Paulo, que eram também da área estatal, conseguimos parar os metroviários, também de São Paulo, e o ABC, o ABC paulista, os metalúrgicos do ABC, que é o sindicato de Lula, ele parou junto com a gente. Lula já tinha sido cassado anteriormente, então quem estava na época como presidente do sindicato do metalúrgico do ABC era Jair Menegheli. E, quando houve a intervenção e cassação, houve também desse sindicato. Então, na verdade, foram cinco sindicatos que tiveram a intervenção e a cassação da diretoria. Sindicato Sindipetro Bahia, Sindipetro de Campinas, Metroviário de São Paulo, Bancário de São Paulo e Metalúrgico do ABC. Então, toda essa diretoria foi cassada e teve intervenção no sindicato. A CUT foi criada nesse mesmo ano, de 1983, numa já havia uma discussão de ter uma central única, porque tinha a antiga CGT que foi cassada com a ditadura militar. Então, a intenção nossa dos trabalhadores era criar uma central única para todos os trabalhadores, mas, infelizmente, pelas divergências que tinham políticas, naquela época tinha alguns sindicatos, sindicatos grandes, que eram sindicatos que a gente chamava ou chama de pelegos, que não queriam fazer enfrentamento com a ditadura militar. Então, era Metalúrgico de São Paulo, que era o Joaquinzão na época, e tinha a CONTAG, que era a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, que também não tinha essa linha de enfrentamento com a Ditadura Militar. Então, esses sindicatos, junto com outros menores, quando nós fundamos a CUT, eles não vieram para a CUT, eles ficaram de fora e foram depois criar a CGT. Criaram a CGT. Então, ali nós já começamos divididos, mas, se bem que a ampla maioria dos trabalhadores fecharam com a criação da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. a partir dali foi o enfrentamento direto com a Ditadura Militar da CUT, a CUT realmente tinha uma representatividade muito grande. Esses sindicatos que criaram a CGT, que eram os pelegos aliados do governo, ficaram de fora e anos depois que criaram outras centrais. então, hoje tem diversas centrais, mas naquela era a CUT, que foi criada primeiro, logo depois a CGT, daqueles sindicalistas que não aceitaram participar da CUT. E a CUT realmente fez um trabalho de enfrentamento. Tanto que nós defendemos de imediato logo as diretas já, exatamente para dar um final na ditadura com a eleição direta, ou seja, o povo eleger, porém, não conseguimos a eleição direta, mas teve a eleição no colégio eleitoral e já elegemos o Tancredo Neves. E o Tancredo Neves, nós procuramos ele na época, ele se comprometeu em reintegrar todos os trabalhadores demitidos na greve de 83. E como o Tancredo Neves ele ficou doente e não assumiu a presidência, quem assumiu foi Sarney, o vice-presidente. E aí nós procuramos o Sarney e ele a resposta dele foi assim, se o Tancredo Neves assumir esse compromisso, nós vamos manter o compromisso. E nós conseguimos reintegrar todos os trabalhadores que foram demitidos, tanto da idade de Mataripo como também o idade de Campinas, conseguimos a reintegração de todos. Eu, por exemplo, eu não votei de imediato, eu votei sete anos depois, eu fui o último a votar, mas nós conseguimos assim, reintegrar a partir de 85, dois anos depois, nós conseguimos reintegrar todos os trabalhadores. Existem consequências da greve, positivas ou negativas, que convivem com a categoria até o dia de hoje? É, assim, o negativo foi exatamente a demissão desses trabalhadores, né? O ponto negativo foi esse, mas o positivo foi que nós conseguimos, como eu falei, criar uma situação no país de fortalecer essa aversão do povo brasileiro e dos trabalhadores com a ditadura militar, como eu falei, teve uma greve geral logo em agosto, no dia 21 de agosto de 83, logo depois fundamos a CUT, né? E o partido que cresceu com isso também foi o PT, né? Cresceu com isso e, com o fim da ditadura, em 85, nós criamos um, assim, o movimento sindical ficou fortalecido no Brasil, né? E, a partir daí, as mudanças que nós conseguimos, conseguimos trabalhar para garantir a Constituição de 1888, ou, 1988, a Constituição considerada cidadã, conseguimos grandes avanços nessa Constituição, inclusive a anistia de todos os trabalhadores, né? E trazer de volta essa anistia que nós conseguimos com a Constituição de 1888 esses trabalhadores e estudantes que foram intelectuais e estavam exilados do Brasil, né? Estavam vivendo em outros países, conseguimos trazer esse povo de volta e outros avanços que conseguimos, Então, nós avaliamos que a greve de 1883 foi um marco, assim, na história do avanço da luta dos trabalhadores. e o que eu considero positivo é assim, é que nós conseguimos reintegrar todos os trabalhadores que foram demitidos. Então, a dívida que a gente tinha, a gente colocou isso como a meta de não deixar nenhum trabalhador prejudicado com aquela greve que nós fizemos e conseguimos isso daí, né? a reintegração dos trabalhadores, né? Isso, para a gente, foi fundamental porque nós mostramos para a categoria que, embora tivéssemos aquela luta, aquele enfrentamento, né? E o prejuízo que foi a demissão, mas nós conseguimos reverter essa demissão, colocando para o trabalhador assim, que sempre que se luta, se consegue alcançar os objetivos. A gente não pode abaixar a guarda e deixar de lutar por medo. A gente tem que não é que não tenhamos medo, ninguém quer ser demitido, né? Mas é que a gente luta, sofre um pouco as consequências da luta, mas a gente consegue reverter, consegue passar por cima daquilo, dos prejuízos que a gente teve e fazer a luta dos trabalhadores avançar. Quando se comemoram 40 anos da greve, algo a acrescentar? É, assim, como eu falei, essa greve de 83 foi um marco na história da luta dos trabalhadores. Nós ainda estamos numa luta com relação à anistia. O que é que houve? Nós tivemos anistia na Constituição de 88, conseguimos uma lei no ano de 2000, a lei 10.559, que estabelecia que todos os trabalhadores que foram demitidos, perseguidos, seriam demitidos do seu labor, do seu trabalho, seriam anistiados e receberiam uma reparação pelo que sofreu. Então, assim, no caso nosso aqui da Bahia, nós conseguimos anistiar todo mundo, todo mundo foi anistiado. porém, a reparação não foi paga a todos. Eu, por exemplo, para você ter ideia, eu era o presidente do sindicato, eu fui anistiado, mas não recebia a reparação. A reparação é uma remuneração pelos prejuízos que nós sofremos. Tivemos que ter filho de escola, perdemos, quem tinha carro teve que vender para poder se manter e por aí vai. Tem uma série de prejuízos. Fomos perseguidos, impedidos de trabalhar em diversas empresas. Eu, por exemplo, fiz um concurso numa empresa do Polo, para trabalhar no Polo, que é uma atividade semelhante à que a gente tinha na Petrobras, de processamento químico. Eu passei no teste lá e ia ser contratado já na segunda-feira. Eu fui lá na sexta-feira levar meus documentos e ia ser contratado já a partir de segunda. quando foi sábado eu recebi um telefonema que não era para ir mais, que eles tinham recebido uma carta da Petrobras dizendo que, no caso, eu era terrorista, eu era subversivo e que era contra o governo e tal, entendeu? assim, tivemos todo esse prejuízo com essa luta. E não significa que a gente se arrependeu, não, porque eu tivesse que fazer tudo novamente eu faria. Mas, assim, eu mais, no caso, 42 trabalhadores desses 198 não receberam essa reparação. Então, nós estamos fazendo trabalho junto à comissão de anistia para contemplar esses companheiros que não foram contemplados com a reparação, porque a própria lei estabelece a lei de 10.559 que você, ao ser anistiado, você tem essa reparação financeira pelos danos sofridos. E, infelizmente, nós temos ainda esses 42 aqui na Bahia que não foram ainda contemplados com a reparação. Mas, assim, os petroleiros sempre tiveram uma... sempre foram vanguarda do movimento. E, até hoje, nós continuamos assim. Os petroleiros têm muitas conquistas e nós gostaríamos que todos os trabalhadores tivessem, mas, infelizmente, essa não é a realidade. Mas nós temos conquistas que foram fruto de toda uma história de luta que nós fizemos desde a criação da Petrobras. E esperamos manter essas conquistas, esses direitos conquistados, sempre com a nossa luta. Então, assim, nós tivemos demissão de homens e mulheres, não é? Então, é interessante dizer, como sempre na Petrobras sempre foi mais homem, então, teve mais homens demitidos. Mas teve muitas mulheres também, mulheres guerreiras que participaram junto com a gente da luta, não recuaram e também foram demitidas. Então, assim, a demissão pegou geral, pegou pessoas mais velhas, pessoas mais novas, homens, mulheres, então foi geral. E, assim, a nossa luta levou a que a gente conseguisse a reintegração de todo mundo, só para essa luta pela anistia que eu acredito que nós vamos conquistar. elegemos o Lula para isso e ele vai ter que responder positivamente com relação a esses companheiros que faltam ainda serem contemplados com a reparação da anistia. No geral, é isso aí. 40 anos da greve de 1983. 00,00, 00,00, 00,00. Obrigado.